Bom dia! Hoje vamos trabalhar É mesmo, é? De conteúdo junto com uma maquiadora, Micaela, que ela é muito da hora E mínimamente a gente fecha alguma coisa assim E a gente vai lá fazer um rolê muito da hora E vou gravar esse rolê Vou ver como que é um dia de trabalho meu, bem interessante Então se inscrevam no canal Ative as notificações Deixa eu mostrar ai que ajuda muito o canal a crescer e a gente vai continuar passando Beleza? Então pega o gusão ali do bem Música 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 Tá valendo Mano, tá muito longe de onde eu conseguia parar Depois de uma hora dentro do gusão Mas desce Vamos lá fazer o máximo rolê Hoje cara Música 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 Bom dia Música Bom dia! Que foi isso? Cappuccino. Pomegui. Ah, vai. Esse aqui. Pode comer, pode comer. Porra dele, pá. Aqui, ó. Brasil. Ele chegou. Não, olha isso aqui. As noivo, as noivo. As noivo. Tem duas meninas lá, mas elas são... Um... É um... 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 Nossa, o tiro dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. O cabelo dele é mais top que meu cabelo. Tá olhando? Dá uma letinha pra cá pra esse lado assim. Vídeo mais um bom dia. Final de rolê, agora vamos sonar o número para nossas casas com o meu MEC, que a Michele vai pagar, a Michele vai pagar o MEC, não é outra aqui ó, puxa com força, olha mano, olha, não acredito o negócio dele, isso aí é fome, e é isso aí, ó, tem um carro ligado ali, descarregou a bateria, ah velho, estraga mesmo, pronto, agora ela não entra no porta-malha e tchau.